Estamos num momento grave, todos o reconhecemos. Não nos custe um pouco de sacrifício por nós, pelos que virão depois de nós, pelos nossos filhos, por nós mesmos que voltaremos lutando fortemente para diluir a Covid-19, evitar o contágio. Quando descobrir que está contaminado e não sente nada, manter todos os cuidados para evitar a contaminação dos maleáveis. E quando percebermos os sinais, sem qualquer receio, procurar os meios próprios da saúde para poder cuidar, porque ela é curável. O Brasil ultrapassou um milhão de curados. O mundo também exulta daqueles que se recuperaram. E eu tenho conversado com várias pessoas que saíram do vale dos problemas turbulentos do pulmão e do coração e me dizem, agora eu sou uma pessoa diferente. Eu vi a morte vis-à-vis. Eu a contemplei. Ela me olhou demoradamente. E eu me lembrei de Deus. Me lembrei de Jesus. Lembrei-me-nos dele a cada momento. E se for possível, somente se for possível, façamos uma campanha de esperança, uma campanha de ordem. Eduquemos-nos socialmente. Não deixemos que toque, que toque a hora em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso país. O toque de alarme, o toque de recolher. Vamos recolher com o pensamento forte. O pensamento é dínamo criador. É uma força que move o pêndulo do relógio conforme as experiências de manifestação na parapsicologia. Vamos contribuir, pensando na Terra, como o nosso lar, adorná-lo com beleza e de estendermos a mão a todos aqueles que estão naufragando, mas ainda estão à borda da salvação. Hoje, um canal de televisão me perguntou qual é a lição que a Covid veio dar. A divindade veio mostrar a sua potência. As grandes nações têm depósito de armas nucleares, têm mísseis para destruírem a Terra cem vezes, tornando-a o que vai ficar rodando ininterrupta por todos. Por que estávamos preparados para a guerra, para matar? A divindade nos oferece um vírus invisível da olho nu, que fez o mundo parar. As autoridades mais nobres, pararam. As pessoas mais humildes, pararam. que mudaram os hábitos, que estão criando novas regras para a civilização, da regeneração que está próxima. E que está dizendo muitas vezes Deus e a inteligência suprema do universo é a causa primeira de todas as coisas. Deus, almas queridas, destendem os braços na ação da caridade e a mente e o coração na adoração de Deus em nosso próximo, em nosso irmão. Muito obrigado. Amém.